Pessoal, nosso editorial hoje está repleto de informação importante. Eu vou trazer um trecho de uma reportagem publicada no editorial da UOL. E nesse trecho a gente vai comentar, inclusive, a participação do Reinaldo Azevedo, onde ele fala dos atos do dia 8 de janeiro. Num determinado trecho dessa fala, ele fala que teve a participação do governo. Você vai fazer a sua análise e vai me dizer o que você acha, o que você pensa sobre isso. Também a gente vai falar aqui ainda sobre o Donald Trump. Pois é, foi indiciado. Você deve estar sabendo que é o primeiro presidente norte-americano a ser indiciado. Sabe o que aconteceu? Subiu a popularidade dele. Ninguém acredita no que nem o judiciário americano, nem o judiciário brasileiro vem fazendo aqui contra os presidentes da direita. Isso faz com que eles subam a popularidade. E é nisso que a gente vai falar também. Também tem uma matéria relativa ao Bolsonaro aqui e sobre o crescimento da sua popularidade com a possível, lembre-se, possível ineligibilidade que pode acontecer no dia 22. Já tem dada marcada. Isso e muito mais vai ser tema desse editorial. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui. E bora começar de matéria, certo? Vamos lá, pessoal. Essa matéria aqui foi publicada no UOL e eu achei interessante. O colunista Reinaldo Azevedo fez uma análise das manifestações que ocorreram no país em junho de 2013, ou seja, 10 anos atrás, e os impactos que elas tiveram na política brasileira. Para Reinaldo, o que eu achei interessante é que ele disse que é um protesto que começou de jovens com perfil de esquerda. Depois se tornaram a semente dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele disse que os acontecimentos de 2003 se atribuíram para o crescimento do bolsonarismo e a eleição de Jaime Sias Bolsonaro. Sabe o que eu sinto, na verdade? É um sentimento de indignação, de descrença política que começou a acontecer. Não é por causa do povo, é por causa dos próprios políticos, que não estão nem aí com a população, um bando de político populista, que inflam as máquinas públicas e fazem castas que ganham muito dinheiro. Uma elite do funcionalismo público, uma elite da política brasileira que tripudia em cima do pobre e do pagador de impostos. Vamos analisar a fala do Reinaldo Azevedo, porque tem a ver com o 8 de janeiro e tem um determinado trecho que a gente precisa comentar. Assista comigo. 2013 é a semente do 8 de janeiro de 2023. Aquilo era um ataque à democracia. Aquilo não era um movimento de reivindicação. Só não é comparável ao 8 de janeiro, porque evidentemente o 8 de janeiro foi muito mais organizado, teve participação de setores das Forças Armadas, teve participação do governo federal. Vocês ouviram? Teve participação do governo federal. Não sou eu que estou falando, não fui eu que editei, eu estou trazendo do próprio UOL aqui para vocês. Agora, do ponto de vista do ataque à inscripcionalidade, em essência nós temos a mesma coisa. As esquerdas acenderam ali a faísca, no começo, logo, mas muito depressa, perderam o controle daquele troço. E aí o sentimento já não era mais um sentimento, em absoluto um sentimento progressista. É a herança de 2013. Antipolítica. E para onde nos leva a antipolítica? No Brasil, sei para onde levou. Nos levou para o bolsonarismo. Que continua forte. Vamos lá, vocês entenderam? É um movimento que começou de esquerda, e a esquerda se perdeu, e a esquerda, ao se perder, pendeu para o bolsonarismo. E olha só, o que passa na cabeça de um indivíduo, e aqui, filosoficamente falando, de dizer que uma manifestação popular com reivindicação é um ataque à democracia. Será que não sabe o sentido do termo da palavra democracia, ou algo mais? E assim, mais uma vez, vamos entender. É algo que ele mesmo diz, nasceu, teve apoio dos militares, militares que já estavam no governo Lula. Teve apoio do governo. O governo que estava, à época, era o governo Lula. Porque ele tinha todo o poder de impedir. Então, mais uma vez, a gente vê que muita coisa pode surgir dessa CPI dos atos do dia 8 de janeiro, e a gente vê novamente a mentalidade desse povo. Eles pensam que a democracia só existe nessa esquerda tosca, nessa esquerda podre, nessa esquerda mal falada, que não está nem aí com a população. Um bando de populistas que só quer sugar dinheiro dos impostos. É, sem sombra de dúvida, uma vergonha. Mas já que a gente está falando de esquerda, vamos falar de direita aqui também. Donald Trump. Donald Trump supera adversários e crava liderança exorada no reduto republicano. Ou seja, os ataques que estão acontecendo das instituições a Donald Trump reforçam ainda mais a figura de alguém perseguido politicamente, e isso dá mais estrutura, tanto é que Donald Trump vence com 61% dos votos os demais candidatos republicanos. Ou seja, na prática, quanto mais eles atacam, mais força eles ganham. E no ponto de vista final, ou seja, das eleições, Trump mantém vantagem de dois dígitos, dois dígitos, após indiciamento federal, mostra Reuters. Ou seja, depois de tudo isso, Trump leva as eleições fácil. Quanto mais a esquerda ataca, mais força ela entrega para Trump. E aí, a gente tem muito o que ver ainda, nós vamos voltar nesse editorial ainda, falando da inelegibilidade de Bolsonaro que pode acontecer no dia 22. Mas até lá, eu quero trazer uma matéria antiga, vamos relembrar é viver. Essa matéria é do Gazeta do Povo, lá de 2014, essa matéria aqui, e ela fala sobre a planilha da Odebrecht. Ficou famosa a planilha da Odebrecht, porque a planilha da Odebrecht listava o nome dos políticos que tinham recebido propina da empresa. Título da matéria da Gazeta do Povo. Planilha de um dos principais delatores da Odebrecht inclui cúpula política do Paraná. E a gente vai falar em específico desse ponto aqui, da cúpula política do Paraná. Essa matéria é de 2017, tá? 17 de abril de 2017. Na tabela, como já explicou o Benedito Júnior, aos procuradores da República, constam quase 600 repasses de dinheiro da empreiteira a campanhas eleitorais realizadas entre 2008 e 2014. E agora a gente vai analisar o nome dessas pessoas. Talvez você entenda alguns aqui, tá? Senadora Glaise Hoffman. E aí, logo do lado da senadora Glaise Hoffman, esse nome, que talvez você não conheça muito. Luiz Carlos Raul, do PSDB, do Paraná. Quem é o Luiz Carlos Raul? Quem é esse deputado? Vamos entender? Deltan Dallagnol foi cassado. Por seis votos a três, a cargo que ia para o PL, oposição a Lula, decidiu que é do Podemos a vaga aberta com a cassação de Dallagnol. E quem assume é Luiz Carlos Raul. O mesmo dessa matéria da Gazeta do Polo de 2017, que hoje foi entregue o cargo de deputado, mesmo sem ter conseguido o mínimo de votos do consciente eleitoral. Você consegue perceber como o sistema vem empurrando aqueles que participaram ali das operações, escusas do governo durante aquele período? Ou seja, em algum momento você acha que o deputado que vai entrar agora do Podemos vai ser contrário ao governo PT? Não vai. Então, quando você começa a perceber isso, você entende de uma vez por todas. Olha, tiraram Deltan Dallagnol sem justificativa plausível. A vaga ia para o PL, partido de oposição. Tiraram a vaga do partido de oposição e entregaram para alguém que figurava na planilha da Odebrecht durante a Lava Jato. Ou seja, não é só a impunidade. É a garantia de que a impunidade volta e de que eles vão se vingar de quem realmente perseguiu. E estava no meio da falcatrua toda. Complicado. Bora trazer mais uma matéria para vocês. Ora, Brasília. Boulos quer ser o novo Lula. Missão é ganhar a prefeitura de São Paulo. É o seguinte. Já está começando uma briga interna dentro do PT. O pau já está quebrando. Porque tem uma base que não quer apoiar o Lula e quer apoiar o candidato do PT. Não quer apoiar o Boulos, perdão. E quer o candidato do PT. O Boulos quer do PSOL. A grande questão aqui é que tem uma promessa do Lula para o Boulos. O que está incomodando muita gente é que Lula prometeu demais e não está cumprindo. E aí o próprio Boulos já começa a perceber que no final das contas ele pode ter que encarar essa empreitada sozinho. E aí nessa briga e nessa disputa pela prefeitura de São Paulo que pode dar visibilidade para concorrer à presidência da república porque a aposta é que Lula já está velho. Que Lula não vai tentar a reeleição. Aí tem que surgir um novo nome. Tentaram jogar a Janja. Não colou. Ninguém quis saber de Janja. Aí tem gente já da esquerda mais militante da extrema esquerda que já vem falando o nome de Flávio Dino. Mas o nome perfeito, radical que se compara mais ao Lula e que a esquerda namora um pouco mais só não é do PT é o Guilherme Boulos do PSOL. Se o Guilherme Boulos deixa o PSOL e vai para o PT ele tem grande chance. Mas no PSOL o PT não gosta de dividir o osso. Aí em contraponto para enfrentar o Boulos nós tínhamos o Ricardo Salles. O Ricardo Salles levou um tapetão do próprio PL que vai apoiar o Ricardo Nunes que é o atual prefeito de São Paulo que vai tentar a reeleição. Aí a grande questão é muita gente não quer Ricardo Nunes. E aí outros nomes da direita estão se insurgindo. Três nomes em específico. Vinícius Poit do Partido Novo. Eu que o conheço pessoalmente já fizemos lives juntos acho um grande nome concorreu ao governo do estado não logrou êxito é um grande nome mas não tem força suficiente para ganhar a prefeitura de São Paulo de forma alguma. Essa é a minha visão. Aí depois de Vinícius Poit Kim Kataguiri já pretende se aventurar. Kim Kataguiri que é um nome relativamente forte entre a turminha do MBL mas para vencer Boulos de forma alguma Kim Kataguiri tem força suficiente para vencer Guilherme Boulos. Não podemos esquecer do um milhão de votos levados por Guilherme Boulos. E aí por fim surge um nome do bolsonarismo que poderia estar se insurgindo e eu falo de Marcos Pontes. Marcos Pontes é um nome que está sendo aventado para concorrer à prefeitura de São Paulo. Se comparar Marcos Pontes com o Ricardo Salles Marcos Pontes tem mais vantagem porque vai ter o apoio de Tarcísio e de Bolsonaro e a ala bolsonarista vai apoiar porque sabe que tem ali um nome da direita ao seu lado. Mas a ala isentona que não votou no Bolsonaro mas não gosta muito do Lula ou do Boulos não vai de Ricardo Salles porque o Ricardo Salles tem aquela questão ambiental do meio ambiente então não tem muita chance já essa ala vai para o Marcos Pontes então acaba sendo um nome até mais viável mas reitero a grande chance é que o PL aposte no Ricardo Nunes que já é o prefeito e que de direita não tem nada absolutamente nada mas seria uma troca de votos por um apoio na presidência em 2026 ou seja nós apoiamos o Ricardo Salles o Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo é o que mais tem chance se ele ganha ele dá apoio à presidência em 2026 pode ser Bolsonaro pode ser Tarcísio Freitas pode ser Michele Bolsonaro enfim vários nomes aí podem estar dentro da visão tá bom vem cá vou trazer uma matéria para vocês que fala justamente sobre isso tá Repórter PB é o site que eu peguei aqui provavelmente da Paraíba mandar um beijo para o povo de João Pessoa e da Paraíba como um todo terra bonita vamos lá pessoal Bolsonaro inelegível vale mais que candidato aponta pesquisa do PL e nós vamos fazer essa pesquisa aqui juntos o Voltaimai da Costa Neto já tinha dado esse palpite que se Bolsonaro ficar inelegível aí a gente segue a primeira matéria que foi a do Trump Bolsonaro vai ter mais força ainda de indicação vamos lembrar que ele pegou Tarcísio Freitas Tarcísio Freitas é um carioca não tinha vínculo nenhum com São Paulo e pela força que Bolsonaro tem no estado de São Paulo Tarcísio foi eleito e agora o paulista tá caindo no gosto de Tarcísio o Tarcísio no gosto do paulista e Tarcísio se continuar fazendo a mesma gestão ganha em primeiro turno as eleições assim como o Zema detonou em Minas Gerais e aí a grande questão é Bolsonaro provavelmente há de ficar inelegível ah porque ele merece ficar por questões jurídicas não por questão do sistema vocês sabem disso mas vai ficar inelegível e aí vai ter que surgir um nome quem seria esse nome aí vem três nomes mais fortes aí você vai dar o palpite Zema Tarcísio Michele Bolsonaro o Zema porque é fim de mandato e ele vai ter que se aventurar ou aventar algum carro provavelmente presidente da república Tarcísio Freitas que é o favorito da tanto dos bolsonaristas como da segunda ala da direita mas ainda tem um segundo mandato para concorrer aqui em São Paulo se for o caso deixa dúvidas e Michele Bolsonaro que às vezes é aventada para senadora às vezes para presidente vai depender do nível da quantidade de apoio que ela tiver mas a grande questão é essa pesquisa que o PL fez ela confirma que Bolsonaro inelegível é mais forte do que ele elegível por quê porque tem gente que não vota em Bolsonaro mas votaria no nome que Bolsonaro indicasse votaria na direita e provavelmente na direita que possa ter chance de vencer então é aquele voto útil vamos lá se eu votaria em Bolsonaro não não votaria em Bolsonaro não gosto de Bolsonaro pois é mas o Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio e o Tarcísio é o que tem mais chance contra o Boulos ah não então eu voto no Tarcísio e tem muita turma por exemplo o MBL mesmo que não apoiou Bolsonaro é contra o Bolsonaro no Tarcísio ele aposta ou num outro nome que tenha força para derrubar Boulos que também vai ser apoiado por Bolsonaro provavelmente então a visão aqui é que Bolsonaro inelegível é mais forte do que se estiver elegível por fim mas não menos importante uma matéria da revista Oeste a deputada do PSOL Erika Hilton ela quer um travesti como presidente do Brasil a parlamentar transexual Erika Hilton do PSOL disse que o Brasil precisa se preparar para ter um travesti na presidência da república a afirmação foi feita na parada LGBT realizada na cidade de São Paulo representante do PSOL na Câmara dos Deputados Erika disse chega de falar de LGBTQIA mais apenas na perspectiva da violência da morte e da mazela da fome e da ausência de direito posteriormente afirmou que o movimento trans deve ocupar as escolas preste atenção deve ocupar as escolas e a política para preparar o país para ter um travesti como presidente essa matéria foi do editorial Revisto Oeste e eu prefiro não comentar sobre isso aqui só não me agrada mas não posso comentar muito coloca no comentário de vocês aqui o que vocês pensam sobre o posicionamento da deputada Erika Wilson tá bom é isso pessoal obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial é sempre um prazer poder estar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado do nosso editorial e a gente volta amanhã às 9 horas da manhã aqui com mais conteúdo para vocês grande abraço e aí